Consulado Indonésia Iauekusi Atetem, demarcação fronteira atualmente em Diyakliutam, cooperação entre a comunidade timor-leste no Indonésia e a linha fronteira. Durante o encontro, coordenação com o presidente e a autoridade de Raiwaz, José Luís Guterres e a capital Oekusi, fim de semana. Consulado Indonésia Iauekusi Maria Oni Silaban Atetem, demarcação fronteira atualmente em Diyakliutam, cooperação entre a comunidade timor-leste no Indonésia e a linha fronteira. Perbatasan Indonesia dengan Oekusi bukan untuk memisahkan masyarakat Oekusi dengan masyarakat Indonesia di perbatasan, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia, Presiden Raiwa, adalah untuk menyatukan masyarakat-masyarakat di perbatasan Oekusi dan NTT bersatu. Dan pesan ini akan direalisasikan melalui kerjasama pertama, kerjasama di bidang ekonomi, terutama anak-anak muda, antara pasak Munda Oekusi dan anak-anak muda kita di wilayah NTT. Kemudian untuk membangun kembali pasar bersama di perbatasan, terutama di Oekusi dan Napa. Selama ini berjalan baik, namun akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Yang Mulia, Presiden Raiwa. dan ketiga adalah untuk kerjasama, dalam hal, pengambangan, olahraga. Tuih, Presiden Raiwa, Zulu Guterres. Ia Futuro, Precisa, Kriya, Desenvolvimento, Nabi Belafo, Influencia Positiva, para a População Indonésia e a Linha Fronteira. Rodi Rametim, Situação Hakmata. Dias Barak, sobre Desenvolvimento de Turismo, Sir Masakara Coopera, para Desenvolvimento de Raiwa Kursinia, y poliamos sobre Turismo religioso, Nabi Belhalla. Poi un encontro que di aca-teres, al contente, su senora Consul. Ia poliamos sobre Política Nabi Ita Ia Raiwa Kursinia. Katak, ita Desenvolvimento Raiwa Kursinia, mesakara Katak, Desenvolvimento Nene, los para halakon, desenvolvimento Ia, Fatih, Sirhanesatambua, Efmanano, Kupan, Ia, Ita Desenvolvimento Nene, para rotuato pelo Manai. O linkado se ia, ia fazer facilidades, ia fazer aquilo também, ia usar. Se ia, o custo de aquilo, ia usar também, ia arrancar a minha nação, desenvolvimento partilhado. Setores, representantes Raiwa Nene, Planeia, ato intensivo e a cooperação Maca, área economia, rodiloque, filafale, mercado, fronteira, o estilo, desporto, tratamento, saúde e balada, no área selutã. Huzi Raiwa, Paulino Márquez, Ba, Erteteli. Huzi Raiwa, Trat!" Obrigado.